Oi gente maravilhosa, com essa cara assim, parece que eu tô com sono, mas não é sono não, gente. Começando mais um vídeo aqui, tô aqui na casa da minha tia em Bom Despacho ainda. A gente vai ficar aqui hoje até daqui a pouco mais tarde, começando o dinário do almoço. Tá pronto ali o almoço pra mostrar pra vocês. E hoje a minha tia vai ver eu dirigindo, que ontem não deu pra dirigir, vou dirigir hoje com ela. Ela tá ali no tanque. Aí, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer no dia. Bora lá, não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal se for novo ou novo por aqui. Gente, vou mostrar o almoço agora pra vocês, mas primeiro olha que bonitinho desse franguinho. Parece um, parece o que amor? Um pintinho. Pequenininho. Aí a tia Luísa falou que compra no supermercado, né amor? É. Ela falou o que mais? Que eles é assim mesmo? É, não sei se não quer. Uai? É porque, olha, comparado a minha mão, minha mão tá quase maior que o frango. Frango novo? Vai ser frango novo. Será porque, né, que eles vendem tão pequenininhos assim. E eles vendem desse jeito aqui também. Como assim, assado? É, tem dicas assas. Ah, tá. Achei que ela tinha comprado e era assado, né amor? É, coloca na marmita junto. Ó, a marmita, o frango inteiro? Não é a tia Luísa? Meu Deus. A tia Luísa ou o povo do... A tia Luísa vende. Sério? Aham. Ah não, mas aí tem que cobrar mais, bem mais, né? Porque o frango inteiro, por mais que ele é pequeno. Que legal. Ó, aí tem arroz, feijão. Aqui tem mais carne. Minha tia Luísa é exagerada, gente. Ó, o tanto de carne. Carne assada. Fala oi, pessoal. Pai de correr. Oi. Olha, tem dicas que a senhora vende o frango da marmita inteira. Você tá zoando, né amor? Eu tô fazendo gracinha com a minha cara. Vende ele inteiro e vai a porçãozinha de farofa, vinagrete. Ah, e não é com arroz, não. A porção de arroz, vai a porção de arroz. Não, mas eu faço, não é o arroz e o feijão, o tropeiro, não. Não, o tropeiro não. Aí é diferente. Vai a porção de arroz, né? É bonitinho, Franck. É bonitinho, né? Aham. Aí aqui tem batatinha frita e salada. Amor, sabia que ela pôs pimenta aqui na salada? Pôs? Pode pôr mais salada, você gosta? Não, né? E tem outra salada. Tem mais temperada. Hã? Tem mais que beber, mas você não gosta de pimenta, você tem que ser com a garada. Tá bom. Vamos comer uma batata. Gente, a Tiff tá enterrando ali, disse que tá enterrando. Um pedaço de batatinha. É aquele pedaço que tava debaixo do sofá? É. Que ela queria tanto pra enterrar? Enterrar com um pedaço de sacolinha e com terra imaginária. Tá bom aí, Tiffinha? Conseguiu? Errou. Escondeu. Cadê a batata? Escondeu. Quem tá aberto? Daí eu não perdi a nome. Tá dívidinho. Ih, te enterrei, galera. Gente, meu Tiffinha tá aqui dentro, ó, da casinha do barzinho desse. Eles falam a boteca. Aí tá aqui rebocando lá, de lá, de lá. Eu vim aqui mostrar ele pra vocês, né, Tiffinha? Olá, oi pro pessoal. Oi, pessoal. Aí tá arrumando aqui. Gente, agora a Nara aqui vai dar uma voltinha com o Tiffinha dela, ó. Pro Tiffinha dela ver. E pra Tiffinha também, a Tiffinha ali atrás. Gente, o Tiffinha também tá aqui, ó. Tá cagando de medo de andar comigo. Não, eu tô. Não, eu não tô. Pera aí, deixa eu fazer a oração primeiro, gente. Nossa. Não, a senhora não tá não. Tiffinha que tá. Eu sei. É. Pode ir. Já pôs os cintos que elas são? Todo mundo. Não, vai pra esquerda? Ah, agora eu vou ter que esperar os carros que passam. Tiffinha vai perder a paciência. É, foi esperar tudo. É cara demais, né? Nossa. Não, mas não tá com pressa, né? Todo mundo vai cair. Saindo daqui uma hora da manhã, tá bom. Ah, excelente. Não, mas não tá com pressa. Isso já vai acabar aprendendo. Isso é mal, viu? Não, mas não tá com pressa. Amor. Oi. Eu quero que você me leve lá no ponto do espetinho. Bora, viu? Bora. 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 Música Os pontos pertinho que já está vendo, eu ia parar com o meu de casquinho Ai, eu nem falei para o pessoal até que isso funciona Mas você não me levou lá no ponto pertinho não, você não me levou lá do outro lado da rua É, mas é só você passar a rua aqui Não, mas tá bom Cara, e gente, deixa eu fazer uma oração aqui de agradecimento a Deus Nossa, que absurdo Você também vai fazer, tia? Não, eu confio na minha sobrinha Olha, toma Agora não vai despedir, gente, estamos indo embora É, é a parte mais triste Gente, estamos aqui em casa já Nem gravei mais muita coisa lá para vocês Não gravei muita coisa não Realmente, a gente ficou mais curtindo lá mesmo Já tomei banho E vou lavar meu cabelo, tô pensando em lavar hoje ou amanhã Ainda vou pensar Não lavei na hora que eu fui tomar, vai que eu esqueci Mas enfim Vou abrir agora um recebido com vocês Que é lá da Porta Tempero, JH Oficial Eu vou abrir com vocês agora E o Fabiano tá lá em cima na casa nova com o pai dele Hoje o pai dele mexeu lá Acho que amanhã a gente determina algumas coisas que a gente precisa lá Termino de limpar Ah, e aí daqui a pouco Já tá de noite, como vocês podem ver, né? Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês um negócio Que foi instalado hoje Que eu tava muito ansiosa esperando Que eu tô muito feliz, muito grata, gente Um negócio muito top Mas primeiro eu vou abrir isso aqui que eu tô muito curiosa A gente... Aqui esse aqui eu nem sei direito o que é Eu comendei ela até esqueci E não demorou chegar, tá? É porque eu sou larda mesmo Chegou esse negócio pra mim Na sexta-feira Só que tinha muita coisa pra gente arrumar Não conseguia abrir Chegou na sexta Ou foi no sábado Se não me engano foi no sábado E aí depois a gente foi lá pra Bonsfras Por causa dos meus tios eu não abri Mas eu vim abrir com vocês E gente, já passou o dia dos pais Eu sei que já passou Mas mesmo assim ainda vou dar um presente pro meu sogro Não pro meu sogro especificamente Mas pro minha sogra colocar lá na roça E aí ainda tem como vocês adquirirem Coisinhas pro dia dos pais Mesmo que já passou, tá, gente? Porque as coisas delas valem muito a pena E vocês têm descontos O site inteiro tá com desconto E vocês ainda têm desconto com o meu link E eu tô aqui estourando as bolinhas Do plástico bolha Isso aqui, gente Eu já lembrei o que que é Isso aqui é meu, ó Pode dar de presente também pra mamãe Pra vovó, pra titia Mas esse é meu Não é para o dia dos pais Olha só que top, gente São porta-copos Só que pode deixar de enfeitinho também Deixa eu mostrar, ó Vem seis porta-copos de coração Ó Três, quatro, cinco, seis O outro tá aqui Ó, eles são assim Ah, é desse lado, ó Também que esse lado aqui tá mais Como que fala? Mais rústico Não é não? Tá mais rústico Aí esse aqui é mais brilhoso A gente pode usar do lado que quiser Do lado que eu preferir, né? Depende, assim, se no seu caso As suas coisas for mais rústico Ou for mais Moderno Tipos assim, né? Aí você usa do lado que você preferir Ela faz o negócio que dá pra usar dos dois lados Muito chique É a Natália Que trabalha com Na empresa Porta-tempero Na empresa dela Vou deixar aí pra vocês O link do site na descrição Eu vou deixar o Instagram dela também E o WhatsApp O contato pelo WhatsApp, assim Eu imagino que seja mais rápido Que ela responde vocês lá E atende a pedido de vocês Que vocês quiserem Que vocês preferirem Que vocês precisarem Tá bom? Vou colocar aqui, ó Pra gente ver agora Eu acho que é assim Coloca, né? Acho que eu vou ver aqui as fotos Que ela me mandou É, assim mesmo Ou desse lado ou do outro Deixa eu ver É, tanto faz o lado É muito bonitinho Então isso aqui pra enfeite Ó, fica muito bom Né? Já não deixa cair Acho que eu vou usar mais como enfeite Do que como porta-copos Porque às vezes a gente esquece, né gente? Mas eu vou tentar lembrar Olha que fofo É um vermelho vinho Bem bonitinho Todo brilhoso Ó É tipo um espelho A luz ilumina vocês E aí tem mais uma coisa aqui Ah, gente Também vou deixar pra vocês O canal da Da Thalia Ela além de Ter essas coisinhas maravilhosas Ela também faz vídeo Pro YouTube, tá bom? Vou deixar pra vocês ir lá Conferir o canal dela É muito legal Ela posta coisas de dia a dia Ela mostra também Os produtos dela Tem vários conteúdos por lá E esse aqui, ó É que eu vou dar Pra minha sogra Pra ela colocar lá na roça Ou eu vou covar dela Que fofinho, gente É muito bonitinho Não, mas vou dar, tá? Eu tô brincando Fabiana tem que ver Esse aqui, ó Que coisa mais linda E É um coco Tá vendo, né? Tem vários coquinhos aqui E é um chaveiro Pode pôr máscara Pode pôr o que quiser Mas Uma coisa que vocês não sabem É feito de coco verdadeiro Ó Não sei se dá pra ter noção, né? Mas ela é verniz É tudo bonitinho Tudo arrumadinho E é feito de coco verdadeiro Olha que coisa mais linda Vou mostrar depois Com a câmera virada aqui Pra vocês verem os detalhes Mas é muito fofo Imagina Douradinho assim Bonitinho Acho que mais fofa vai gostar Ó Coloquei aqui no sofá Pra vocês verem E olha que fofinho, gente Pra vocês verem assim Dá pra ver mais detalhes Ó Ele é brilhoso Opa E de cá é rústico Menos brilho Vai mais fofo Aí dá pra usar dos dois lados E dá pra colocar assim E deixar de enfeite Esse eu vou usar lá em casa Na casa nova Lá em casa Como se eu não tivesse em casa, né? Mas Vocês entenderam E esse aqui, ó É o negocinho de coco Porta-chave de coco Ou porta-máscara Ou porta-o que você quiser A gente usa Do jeito que a gente preferir E mais gostar, né? Pode pôr pano também Pano de prato Não sei de que minha sogra vai querer usar Ah, não, gente Que gracinha Vem tipo um canudinho aqui, ó Porque é um coco mesmo, né? Desenhadinho um coco Que vem água de coco dentro Pra gente tomar na praia E essa parte aqui é de coco de verdade E esses dois tem canudinho E é um canudinho mesmo Muito fofo Amei Viu, Natália? Vocês são muito caprichosos Estão de parabéns O trabalho de vocês Gente, não esquece de ir lá, viu? Ou no Instagram Ou no WhatsApp Ou no canal dela também No canal principalmente Pra vocês acompanharem Vocês não podem deixar de ir lá Aqui, ó, gente, ó Nós instalamos o chuveiro já Falta só ver esse registro ali E a ducha higiênica E limpar e acabar de rejuntar aqui, ó E a Nayara mais a Tamara Vai ver o chuveiro agora instalado E eu tô comendo um sonho E aí também tô comendo Se minha cara estiver abrata por isso Eu acabei de... Que limpar e rio! Que limpar e rio! Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Babado! Agora diga Cadê a água? Ah, é de trás Mô, eu não acredito que tá saindo Não, mas esse aí não Esse é água quente É o mesmo jeito de leicar lá de baixo Não, mas esse aqui é esse aqui Não, é esse aqui Tem que levar de água quente Tá, aí cadê o outro? Você tem que ligar Como assim? Agora eu vou deixar você descobrir Quanto que eu liga aqui Ah, me fericórdia Deixa eu pegar nessa mão aqui Pra lavar minha mão ali, ó Sem sinal, não dói nem eu também Esse é misturador Mô, como que é? A água só sai aqui Ah tá, pera aí Aí agora pra você ligar Você tem que pegar a travinha Colocar na outro lugar e... Não, você pode deixar aberto Não, eu preciso ver Meu Deus É aqui? É, tem a ver com isso É, eu vi Eu vou correr assim já Mas é mesmo Então eu vou deixar aberto Aí você ligou aí Ah tá, eu perdi Como é que tá agora nessa boteira? Você tem que tirar a travinha e colocar na outra pra abrir No outro registro Hein? Você tira a travinha do que você abriu e coloca no outro Aqui ó, você tira a travinha do que você abriu e coloca no outro Aqui ó, você tira a travinha do um lugar e coloca no outro Ah tá, lá? É, você tem que tirar essa travinha aqui, é só fazer assim Ah, assim? Muito o que eu ia imaginar Você achou que você imaginou que era assim? Ela disse Mas você falou o ataque e sabe que era assim? Não, mas você não pode fechar ali não Depois que ele falou o ataque eu fui desconfiar Não, mas eu tenho que fechar pra mim Aí eu faço assim Aí eu faço assim E abro assim Que emoção Eu sei que isso aí entre os cobertos Mas você pode fechar aqui ó Eu acho que é pra faltar um pouco Ah, dá pra fechar isso aqui Vamos tomar banho aqui? E ó Ah, que cheiro A água quentinha a galera É porque aí você abre e fecha um Tá vendo? Quentinha, amigo de Deus Eu já quero tomar banho aqui hoje Fazer um vídeo tomando banho Não pode Porque acabou de sentar o do Legio Ai, tá lá nem desliga, né? Fazer um vídeo tomando banho pela primeira vez Não veio chover de novo Ai, começou a sair aqui Mas eu tava assim Meu Deus, amor Não podia ter ligado não É Nossa, gente, não é que fez merda Tá, mas agora eu vou me imaginar hidratando meus cabelos Viu que tá um espelho, né? Gente, olha só A porta também tá instalada Fabiana, tá assim Você nem viu a porta, né? Eu tava tão empolgada que eu nem vi Ficou porque eu Faz uma hora pra você arrumar essa porta aí Ah, mas eu venho falando chuveiro, chuveiro Você acha que eu ia lembrar de porta? Mas não, que eu não esteja grata e feliz, né, gente? Isso nem conta A cada massinha coisada na parede Eu falto gritar Eu grito, na verdade, né? De tão feliz que eu fico A Tifinha... Nossa, não podia ter ligado Mas depois é... Vou arrumar A Tifinha tá aqui dentro do banheiro, gente Tô falando que a gente tá querendo tomar banho Vamos tomar banho, Tio? Deixa eu apertar a porta aqui em cima Ah, que emoção Olha que legal Gente, a porta funciona Que chique Ai, não, mas por boxe, né? Mas eu já não sei quando Mas outra coisa também que é meu sonho é por boxe Nossa, não molhar o resto do banheiro deve ser incrível Muito incrível Ai, tô muito feliz, meu Deus E agora, amor Você tá aí arrancando a casquinha machucada Quase não parece Gente, agora eu vou fazer ali uma comida Acho que vou fazer um arroz com ovo E eu nem falei, né? A Tamara apareceu, eu nem falei nada Mas é porque ela chegou depois da gente, pô E os negócios tá aqui em cima do sofá ainda Pro Fabiano ver, ele já viu, claro, né, gente? Eu só não gravei a relação dele O que você achou, mãe? Tá uma cheirinha, perfeito Não, o trabalho deles é muito caprichado Rusco, é Muito lindo, mas igual a nossa casa moderna Talvez dá certinho É, gente, sério mesmo Principalmente com a nossa parede vermelha Não, né, amor? Não, gente Ah, tá, tipo assim, com a parede vermelha, né? A gente ia pôr na parede vermelha Não, aí... E a decoração aqui na roça vai dar certinho Vai, aham Não, não sai só na flor Esse... É, a gente sempre escolhe junto as coisas, né, amor? E, assim, se ela em casa desse certo também Eu ia querer um desse Que eu achei muito fofinho, muito caprichado E eu quase não tava passando despercebida, amor O canudinho, você reparou que tem canudinho? Reparei Muito fofo Ah, ela é muito caprichosa, né? A Natália, o marido dela, a equipe dela É, esse aqui seria um presente Nossa, se eu fosse na praia Na coicinha, eu gostaria de levar Porque isso aqui faz muito, né? Uhum, o estilo, né? É muito top Dá pra pendurar as coisinhas, né? Além de ser legal, é útil É Eu até vou estar ali na praia, cara Mas nós vamos, amor Nós vamos Agora? Não, agora não Agora tá de noite Até parece No dia que não é fundo, não é de noite Gente, pra quem não sabe A gente vai pra praia Dia 3 de agosto De setembro 3 de setembro Do mês que vem Pra Copacabana E vocês estão convidados Quem quiser ir, né? É Falando de outra coisa aqui, né? Tipo assim, é intencional Bom, gente Dia seguinte aqui E agora eu vou Acabar de rejuntar o banheiro ali E depois dar uma limpeza nele, né? É difícil rejuntar Por causa de quê? Vou mostrar pra vocês O rejuntar mesmo Que é passar Essa 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 Tem que tirar Essas Cimentas Aqui, né? Porque senão A ocupação Vai ficar aparecendo Então tem que tirar Tá vendo? Aí tem muitos lugares Ali, ó Que tá desse jeito Aí eu tenho que tirar Pra depois Poder rejuntar, sabe? Mas aí depois que tirou Também Aí rejunta rapidinho Né? Alguns lugares Tá fácil Outros Tá difícil Né? Tem Ó Essa parede aqui, ó Tem pouco lugar Pra tirar a massa Mas essa aqui Tem bastante lugar Principalmente Esses lugares Aqui sim, ó Né? Igual essa aqui Que eu já rejuntei E tirei bastante Também Não sei se aqui Atrás da porta Tem, ó Aqui, ó Aqui também Atrás da porta Tem, ó Tem esses dois lugares Aqui, ó Né? Que tem que rejuntar Também É E tem que tirar Essas massas Aqui, ó Tá vendo? Alguns lugares Aqui na porta Também vou ter que tirar Essas massinhas Aqui Pra poder rejuntar Isso, ó E na porta Tá fora Afora Mas tá bom, né? Vai dar tudo certo Tem alguns lugares Também Já tá na cozinha Que eu vou ter que rejuntar Também Mas aí Depois A hora que eu acabar Aqui No banheiro Todo de embora Eu vou pegar Do manã Porque lá É menos precisão Né? E o chão Também Ele tá cheio Surjinha Nos vínculos Onde vai rejuntar Então Vou ter que Depois Vim passar Uma coisa Pra tirar Sujeira Né? E depois Eu vou vir Com aspirador E aspirar Vou varrer Primeiro Depois Vim com aspirador E aspirando Pra tirar Mais da sujeira Mas vai dar Muita sujeira No chão Tá bom Vou mostrar pra vocês Tá bom Vamos lá Aqui Aqui Bom gente Agora eu já acabei De arrancar As massas Aqui Pra vocês Verem que sim Onde que estavam As massas Né? E agora Eu vou tirar O Tirar Não Agora eu vou Passar o rejunte Aqui Ó Tá bom E vou começar Vou começar Daqui Ó Vou começar Dessa parede Porque aqui Eu já passei E Aí eu vou Tirar tudo Passar aqui Assim Né? Tirar Tô com medo De tirar Na cabeça É Vou passar Tudo aqui Nessa parede Aqui Porque vai ser A primeira parede Vai molhar Quando a gente For tomar banho Assim Né? Aí eu vou Passar o rejunte Aqui Depois eu vou Tirar do chão E passar Também Nele Né? Essa parte Toda Que já Fica pronta A área Do chuveiro Porque aí Essa aqui Depois de ficar Mais molhadinha Vai ficar Tem menos Problemas Né? Aqui Gente Agora eu vou Fazer o rejunte Aqui Eu acho Que eu vou Tirar esse Pegar o rejunte Primeiro Pegar Aqui Ó Pronto Limpei a caixa A vasinha Aqui Agora eu vou Jogar o rejunte Aqui Pra fazer Ele Né? Pronto Aqui Gente Eu já coloquei O pãozinho Delo Aqui Vou abrir A torneira Um pouquinho Só Porque Pode Pode molhar Muito Melhor Eu vou Pega E mistura Aqui Ó Não pode Ficar Moiado Demais Não pode Ficar Seco Mais Também Não Tem que Virar Uma pasta Grossa Pra não Pôr Do Pelo Ficar Escorrendo Né? Então Vou Mexendo Aqui Pra Ver Já Tive Da Liratinha Gente Como Sempre Fazendo Barulhinho Colocando Um Pouco Mais De Água Aqui Aí Qualquer Coisa Também Se Mais Da Farinha Do Rejunte Né? Pó Eu Acho Vai Ficar Tem que Mexer Bem Né? Senão Acaba Dando Bola Em Dala E Depois Vira Só Marela Aqui E Sai Facinho Então Tem Da Harmonia E Depois Com Mistura Bem Eu Pego E Deixei Um Tempinho Parado Para Ver Se Entra Água Em Tudo Se Tiver Algum Lugar Com Metrô Ou Será Bom Gente Agora Aqui A Márcia Já Está Cegra Pronto Para Passar E Vou Começar A Passar Deco E Cegra E Mi Despedida Vete Con El Que Te Un Día Su Su Que Ya No Eres Mía Yo Ya No Te Aguanto No Está Mi Despedida Vete Con El Que Te Un Día Su Día Día Seguinte Por Aqui Como Vocês Iram Fabiano Já Gravou Para Vocês Já Levantou Lá Na Casa Nova E Eu Estava Aqui Editando O Vídeo Por Isso Nem Fui Lá E Também Já Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Por Isso Que Ele Não Vai Mostrar Mais Terminando De Rejuntar Lá Vocês Viram Como Tá Né Então Esse Vídeo É Para Hoje Já Na Quarta Feira Então Não Dá Tempo De Gravar Mais Coisas Para Enfim Espero Que Vocês Tenham Gostado Ficado Feliz Pela Nossa Outra Conquista Gente O Chuveiro Daquele Que Top Era Meu Sonho De Verdade Tem Gente Que Talvez Pense É Bobagem Tal Mas Realmente A A Gente Tem Sonhos Grandes Graças a Deus Por isso Fico muito Muito Feliz Muito Grata A Deus A cada Dia Que Passa Fico Mais Grata Ainda Por Deus Estar Realizando Os desejos E sonhos Dos nossos Corações E é Isso Um beijo Doce Não esquece De me Acompanhar No Instagram E tchau Que maravilha Você assistiu o vídeo Até o final Muito obrigada Tem mais duas opções Aqui Caso você queira Assistir Também Ah E se você Se inscrever Nessa bolinha Ativar o sininho Você recebe Notificações De vídeos Tchau